Iberê, meu filho Tomás, de 8 anos, quer saber por que nós, mãe, pai, irmão mais velho, estamos com Covid, sendo que a gente já tomou a vacina. Eu já tentei explicar sobre variantes, redução do efeito, etc, mas não tenho a sua didática. Obrigado, Cláudia. Não sou especialista em vacinas, mas consigo explicar o básico, talvez de um jeito didático. Tomás, quando um vírus entra no nosso corpo, a gente consegue atacar aquele vírus, consegue tentar inativar o vírus. Como que isso funciona? É mais ou menos como se o vírus fosse um lutador e o nosso corpo tem que lutar contra ele. Então, no momento em que ele entra, rola um fight ali. Só que, se é um vírus desconhecido, que a gente nunca teve contato, o nosso corpo não sabe exatamente que lutador que vem. Se vem um lutador de sumô, de karatê, de tai chi chuan, então o nosso corpo não tem como se preparar para aquela luta. Algumas vezes, Covid, por exemplo, pode ser que o nosso corpo perca a luta. Como que a gente pode se preparar para isso? Conhecendo muito bem o nosso oponente, sabendo que tipo de lutador vai entrar lá, que golpes ele vai dar. Então, quando a gente toma uma vacina, o que acontece? A gente se prepara para essa luta. Na vacina, a gente tem ali o vírus inativado, ou um pedacinho do vírus, ou alguma coisa assim, que faz o nosso corpo entender qual é aquele oponente e se preparar para lutar contra ele. Então, quando você toma a vacina, você está com o seu corpo todo pronto para defesa ali. Na hora que entra o vírus, ó, soca o vírus sem dó nem piedade e dá certo na grande maioria das vezes. Só que, primeiro, o vírus vai entrar sim e o seu corpo vai lutar contra ele. Às vezes, essa luta é demorada e aí você vai perceber os sintomas da doença. Você vai ter uma doença bem mais fraca do que você teria se não tivesse tomado a vacina, mas ainda assim vai ter a doença. Outro probleminha que acontece é que o vírus vai mudando ao longo do tempo. É como se o seu oponente, ele começasse a ganhar armas novas, aprender um novo golpe, mudar o estilo de luta. E aí o seu corpo já não consegue enfrentar tão bem. Aquele treinamento que ele recebeu da vacina já não está tão eficiente assim. Aí fica mais difícil de ganhar do oponente. E ainda um outro problema é que conforme o tempo vai passando, o seu corpo vai esquecendo como lutar contra aquele oponente, porque ele não precisou lutar, então aquele conhecimento já não é tão útil e tal. Chega uma hora que ele esquece completamente. A solução para isso é você se vacinar sempre, porque aí você toma uma vacina atualizada, que tem as informações sobre o vírus que mudou, e também você renova esse conhecimento do seu corpo para lutar contra o vírus. É por isso que a gente está tendo que tomar tantas doses da vacina contra a Covid, e é por isso que mesmo tomando a vacina a gente ainda pega. Mas os efeitos da Covid estão sendo muito menores nas pessoas que foram vacinadas.